Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby Eu sou feliz agora, não vá embora não, vou morrer de saudade, não vá embora meu amor Vou morrer de saudade, não vá embora, vou morrer de saudade, não vá embora meu amor Meu amor, não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, e eu morreu na minha história Chego a ter medo do futuro, e a solidão em minha porta bate E eu, para papapá, gostava tanto de você Para papapá, gostava tanto de você É algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby Eu sou feliz agora, não vá embora não, vou morrer de saudade, não vá embora meu amor Vou morrer de saudade, não vá embora, vou morrer de saudade, não vá embora meu amor Meu amor